Olá, aqui é a doutora Marina do Criança em Crise e nesse vídeo eu vou contar pra vocês o porquê que é fundamental que todo pai, mãe, cuidador, babá, saiba um pouquinho sobre primeiros socorros. Bom, nosso grande objetivo do Criança em Crise, vocês que já ouviram a gente falar, é que vocês fiquem treinados e preparados pra agir, principalmente num momento de urgência, emergência ou qualquer que seja o que tenha acontecido com o seu filho de grave. Por quê? Porque a gente sabe que se você não souber o que fazer, a criança pode ficar com elas, ela pode ficar mais grávida do que ela deveria ficar e ela pode, infelizmente, morrer. Você pode salvar a vida do seu filho se você tiver o mínimo de treinamento básico de primeiros socorros. Quando a gente pensa em primeiros socorros, a gente logo pensa em gasbo, em parada, que são os assuntos mais abordados aqui no nosso Instagram, no nosso YouTube, mas a gente tem que lembrar que existem outros vários acidentes que podem acontecer na infância e que a gente tem que estar preparado pra agir nesses momentos. A palavra-chave dos primeiros socorros na infância é a prevenção. Então, antes de tudo, você tem que saber prevenir esse tipo de acidente em casa. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os acidentes domésticos e como é que a gente faz pra preveni-los. E aí, eu vou mostrar pra vocês a importância de saber um pouquinho sobre os primeiros socorros. Dentro de casa, existem vários cômodos e locais em que você pode se acidentar. Inclusive, a gente tem até um guia de como prevenir acidentes em casa pra quem se interessar, pois entra lá no nosso Instagram e solicita que a gente envie uma cópia pra você. Olá! Aqui é a doutora Marina Giatti do Criança em Crise e nesse vídeo eu vim contar pra vocês a importância de saber um pouquinho sobre os primeiros socorros, se você é pai, mãe, cuidador, babá, vó, vô, tio ou qualquer que seja o adulto que fique com a criança. Então, eu vou contar pra vocês o porquê que é tão importante saber agir, saber o que fazer no momento de urgência. A gente tem muito pouco tempo pra agir nesses casos e qualquer atitude errada ou qualquer atitude não feita pode prejudicar muito, não tô dizendo em morrer, mas pode sequelar a criança, pode achar a criança com graves sequelas e inclusive pode levar a criança a morrer, a falecer, se você não souber fazer algumas manobras simples que podem salvar a vida do seu filho. Então, nosso grande objetivo aqui no Criança em Crise é te ensinar como fazer isso. Pra isso a gente tem ebook, a gente tem curso online, a gente tem várias ferramentas pra mostrar pra vocês a importância de saber sobre os primeiros socorros. E esses vídeos no YouTube aqui são uma ferramenta também que a gente ensina a agir nesses principais aí casos de urgência e emergência. Claro que eu não vou conseguir falar todas aqui nesse vídeo, mas eu vou mostrar pra vocês o porquê que é tão importante. Por exemplo, quando a gente tem um engasgo. Se a criança fica sem respirar, a cada um minuto que ela fica sem respirar aumenta em 7% a chance dela morrer. Se ela ficar 10 minutos sem respirar, é 70% de chance de morte. E além da morte, quanto mais tempo ela ficar sem o oxigênio, existe uma grande chance dela ficar sequelada. Com sequelas neurológicas graves, ela pode convulsionar, pode perder expulsões, pode não conseguir respirar sozinha mais. Mas existem várias coisas aí que infelizmente podem acontecer em uma criança que se engasga e não é acudida a tempo. E por que é importante os pais e os cuidadores saberem fazer primeiros socorros? Pensa só no tempo que você leva pra pegar o telefone e ligar pro SAMU. O SAMU vai receber sua ligação, vai enviar ajuda o mais rápido possível. Mas isso não demora menos do que 10, 15 minutos quando for rápido. Quando não tiver trânsito, quando ele não errar seu endereço, quando ele errar a esquina, errar o caminho. Quando tiver alguma coisa no caminho e ele não conseguir sair. Então existem inúmeros motivos pelo qual o SAMU não vai chegar a tempo. E isso é claro que ele chega o mais rápido possível. O SAMU faz um excelente serviço em atender urgências e emergências no Brasil todo. Mas infelizmente ele não está a minutos da sua casa. Então normalmente vai demorar mais tempo. E se a gente pensar em doenças, em eventos como engasga e como a parada. Isso faz total diferença na vida da criança. A cada um minuto que a criança fica sem oxigênio, aumenta a chance em 7% da criança morrer. Então é muito importante que a gente saiba agir. E não espere que o socorro chegue a tempo pra fazer isso por você. Outra coisa fundamental é que se você age prontamente, como por exemplo, numa intoxicação. Ou como quando a criança joga alguma coisa no olho. Ou quando ela vai tomar algum comprimido na boca. Se você age corretamente no momento certo, você pode evitar uma coisa mais grave de acontecer. Então por exemplo, se a criança derramou alguma coisa lá no olho. E você lava imediatamente, você socorre a criança imediatamente. Mesmo que você leve depois pro pronto-socorro, pro especialista. Você pode evitar uma queimadura da conjuntiva. Uma queimadura mais profunda no olho. Que pode levar aí a sequelas graves. Então é muito importante que você saiba isso. Isso vale também pra acidentes menores. Saber reconhecer quando é grave ou não. Saber reconhecer quando você precisa levar no pronto-socorro. Pode te ganhar um tempo absurdo. Como por exemplo, as picadas de escorpião. Tô falando aqui aleatoriamente dos acidentes. Mas a gente vai falar detalhadamente de cada um deles em vídeos e em fins. Mas esse vídeo é pra mostrar pra vocês o quão importante é saber sobre o primeiro-socorro. Então, por exemplo, numa picada de escorpião. Se a criança se pica com o escorpião, você tem que imediatamente levá-la pra um pronto-socorro. Não é pra perder tempo, não é pra tentar achar o bicho, matar o bicho. Não é pra chupar a ferida, colocar água, espremer a ferida pra tirar o veneno. Não é pra fazer nada disso. Você tá perdendo tempo. A cada minuto que o seu filho fica sem o soro, a coisa pode se agravar. Ele pode sim ir a óbito. Ele pode morrer porque o veneno do escorpião ataca o coração. Dá uma insuficiência cardíaca. Uma disfunção importante no coração. E leva o coração a trabalhar muito devagar. E pode sim levar a criança à morte. Então, se você sabe, se você já escutou, já fez um treinamento, já fez um curso. E sabe que os acidentes de escorpião em crianças e em idosos também podem ser graves. Você não vai ficar perdendo tempo. Você vai levar o seu filho diretamente até o pronto-socorro. Outros acidentes também é importante que você faça um cuidado inicial. Você atenda a criança de uma forma simples e com poucos recursos, mas que pode ajudar muito quando o tratamento especializado chegar. Como, por exemplo, as queimaduras e a parada cardíaca. Se uma criança, por exemplo, para de respirar, o coração para de bater e você começa a reanimar. Mesmo que você não esteja fazendo um serviço maravilhoso, perfeito, como nós somos treinados a fazer. Você está fazendo o que é necessário para manter aquela criança viva. Então, o atendimento inicial, antes que o socorro chegar, é tão importante ou até mais importante do que o atendimento especializado. Porque você vai minimizar as sequelas, vai minimizar a chance do seu filho ter um problema mais grave. Então, esses atendimentos que a gente chama de pré-hospitalares não especializados, estão feitos por pessoas leidas, são muito importantes. Eu falei agora da parada cardíaca, mas, por exemplo, uma queimadura. Se a criança sofre uma queimadura e você consegue parar essa queimadura de evoluir, então, você já viu, já sabe que tem que colocar a criança em água corrente para parar aquela queimadura ou colocar uma compressa fria no local da queimadura, dependendo do grau. Para parar aquele processo de queimadura, você pode evitar com que essa queimadura se agrave ainda mais. E quando o socorro chegar ou quando você chegar até o hospital, as sequelas, as lesões, as coisas que podem acontecer em relação à queimada vão ser minimizadas e a criança vai ter um prognóstico, uma chance de melhorar mais rápido. Então, existem inúmeros exemplos que eu posso dar aqui para vocês da importância sobre saber de primeiros socorros. E não é só para criança, né? A gente tem que saber de primeiros socorros para tudo. Então, pensa só, a gente vive em comunidade, a gente vive em locais cheios de gente, a gente anda de ônibus, a gente anda na rua, a gente vai em clube, a gente vai em lugares cheios de gente e as coisas podem acontecer a qualquer momento. E se você tem um pouquinho de noção de urgência e emergência, isso facilita tanto na condução. E uma das coisas bem importantes que a gente fala bastante em cursos que a gente dá de primeiros socorros é que a pessoa treinada, ela tem mais calma, ela consegue pensar antes de agir, ela consegue raciocinar e consegue tomar a melhor atitude. E muitas vezes a melhor atitude é a coisa mais simples do mundo, que é pedir ajuda. Mas se você não tem uma pessoa treinada, as pessoas ficam ali, batendo cabeça, ficam falando, ficam discutindo, ficam aglomerando em cima da vítima. E o essencial não é feito, que é chamar ajuda, que é pedir socorro, que é ligar pro SAMU, ligar pro 92, ligar pro Corpo de Bombeiros 193. Então uma pessoa treinada, ela não só atende a urgência de forma adequada, como ela maneja a situação, ela maneja a cena de forma mais prudente, com mais calma. É claro que todo mundo fica desesperado, é impossível. Até a gente que é treinada pra isso, fica com medo, fica receoso de atender uma situação tão grave. Mas uma pessoa que é treinada, certamente saberá agir de forma mais correta e mais consciente, e mais suave, mais serena, do que aquela pessoa que não é treinada. Outra coisa importante de se fazer numa cena de acidente, ou qualquer coisa que aconteça, é tentar manter as pessoas afastadas. É sempre importante ter um líder, ter alguém que comande ali a situação. Mesmo que essa pessoa seja uma pessoa leiga, mas se ela fez o treinamento de primeiros socorros, se ela tem um pouquinho de noção de como vai seu atendimento, do que tem que ser feito ali na cena, ela consegue lidar melhor com a situação, consegue organizar, consegue direcionar a ajuda, e consegue tirar os curiosos e as pessoas que ficam ali só pra atrapalhar. Então, é fundamental que todo mundo faça. Nos Estados Unidos e no Canadá já existem programas nacionais de tentativa de treinamento de 100% da população. A doutora Ana, nossa amiga doutora Ana Soube, estava no Canadá, e uma criança que morava na casa com ela, não foi enquanto ela estava lá, mas ela contou a história, tinha piscina na casa, e a criança se afogou. E a babá era treinada em primeiros socorros, porque eles tentam treinar realmente toda a população leiga, e a babá da criança conseguiu reconhecer que a criança estava afogada, conseguiu tirar a criança da água, conseguiu iniciar as manobras de reanimação, chamar pro socorro, e a criança viveu. A criança ficou bem, sem nenhuma sequela, porque uma pessoa leiga soube atender no momento certo, e fazer de forma mais correta que ela sabia. Então, reforço pra vocês, não é, ninguém precisa fazer faculdade, curso técnico de primeiros socorros, pós-graduação, ou estudar 6 anos de medicina, 2 de pediatria e 2 de terapia intensiva, como eu fiz. Mas é importante que vocês saibam e corram atrás de saber sobre primeiros socorros. Principalmente quem vai ter filho, quem tá grávida, quem tem filho pequeno, quem cuida de criança, é fundamental. Então, esse vídeo foi mais pra falar da importância. O que eu vou propor pra vocês? Que vocês sigam as nossas redes sociais, nosso Instagram, aqui no YouTube, que vocês nos acompanhem. A gente tem um e-book que tá aqui na descrição do vídeo. Olha lá pra vocês verem. É de graça, é só baixar, que a gente fala sobre as 10 principais urgências e emergências na pediatria, que toda mãe deve saber. Esse livro é gratuito, você pode baixar sem custo nenhum, só clicar no link aqui embaixo. E aí você já vai ter uma noção de tudo isso que eu falei, uma noção de todas as principais urgências. Além disso, a gente tem curso online, que a gente abre as inscrições eventuais, a gente vai avisar você, com certeza você vai ficar sabendo. A gente tem cursos presenciais também, de primeiros socorros, aqui pro pessoal de Campinas e região. Mas se você não estiver em Campinas e região, se você estiver em outro lugar do Brasil, procure algum lugar que você possa fazer treinamento ou faça o nosso treinamento online, que a gente dá noções básicas de primeiros socorros, a gente mostra como fazer as manobras de reanimação, as manobras de desengasgo, como tirar uma criança da água afogada e todas as outras coisas que você precisa saber pra ter um pouquinho de informação na hora do desespero. Então, esse vídeo foi pra contar pra vocês o porquê que é tão importante ter uma noção de primeiros socorros. E se você gostou, dá um like aqui. Se você não gostou, não tem problema nenhum. É só deixar um comentário pra gente, pra gente ter um feedback do que você tá achando no nosso conteúdo. Se você ainda não se inscreveu no canal do Criando Sem Trise, faça isso agora e receba as notificações de quando a gente vai lançar novos vídeos aqui no YouTube. Eu espero ter ajudado. Eu sou a doutora Marina e esse foi o vídeo sobre a importância de primeiros socorros na infância. Um grande beijo a todos e até a próxima!